Com essa música eu voltei, voltei pra cima Marcelo D2 se ampliou e te pegou toda essa nova geração Porque ninguém sabia quem era cantora Mas hoje todo mundo já sabe o que morre Deixa, deixa, deixa eu dizer o que isso Essa vida, preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que isso Essa vida, preciso de mais desabafar Suportei meu sorriso Te faço mostrar, dizem Se eu te canto, meu lamento Nossa, eu cantor primeiro E você não tem direito De calar a minha boca Afinal, me dói o peito Uma dor que não é toda Ele vai Deixa, deixa, deixa eu dizer o que isso Essa vida, preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que isso Essa vida, preciso de mais desabafar Sobre, deixa, deixa eu dizer o que isso Subortei meu sorriso Te faço mostrar, dizem o que isso Se eu te canto, meu lamento O coração tá com medo E você não tem direito De calar a minha boca Afinal, me dói o peito Uma dor que não é toda Uma dor que não é toda E você não tem direito Deixa, deixa, deixa eu dizer o que isso Essa vida, preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que isso Essa vida, preciso de mais desabafar Uma dor que não é toda